Imagine receber uma carta secreta de alguém que testemunhou os momentos mais decisivos e enigmáticos da história. Cláudia Prócula, esposa de Pôncio Pilatos, viveu tudo isso de perto. O julgamento, as torturas e o desfecho trágico de Jesus a marcaram profundamente. Mas ela viu mais do que ninguém. Em suas palavras estão escondidas verdades chocantes que o tempo tentou apagar. O que Cláudia relatou sobre o homem que mudou o curso do mundo é algo que poucos ousaram revelar. E o que você está prestes a descobrir pode mudar a maneira como você vê a história para sempre. Clique agora no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo para receber outros vídeos de grande valor que estamos preparando para você. Pouco se fala sobre Cláudia Prócula, a mulher que testemunhou bem de perto os eventos que mudaram a história para sempre. Esposa de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, Cláudia foi uma figura silenciosa, observadora, que manteve sua própria versão dos fatos enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Mas quem era essa mulher que acompanhou tão de perto o julgamento e a morte de Jesus e que guardava um segredo que poderia ter mudado o destino de todos? Cláudia era conhecida por sua beleza discreta e por sua origem romana, trazida a Jerusalém por Pilatos, que se tornara governador da província. Enquanto Pilatos lidava com a pressão e o tumulto daquela terra fervilhante de disputas religiosas e políticas, Cláudia vivia uma vida reservada mas atenta. Como esposa de uma autoridade máxima, ela tinha acesso a todos os bastidores, ouvindo conversas e percepções que outras pessoas sequer imaginavam. E foi assim que, aos poucos, a figura de Jesus entrou em sua vida, quase sem que ela percebesse. No entanto, Cláudia não era indiferente aos rumores sobre o homem de Nazaré. Ao contrário dos outros nobres romanos, que viam as histórias de milagres como contos infantis, Cláudia sentia uma curiosidade e um incômodo crescente sempre que ouvia o nome de Jesus. Aquela figura intrigante e misteriosa não a deixava em paz. Ao ouvir as notícias sobre os ensinamentos de Jesus e seu impacto entre o povo, Cláudia começou a nutrir uma inquietação que nem ela mesma sabia explicar. Cláudia Prócula estava, como muitos à época, dividida entre as tradições de sua cultura e o mistério inexplicável que cercava Jesus. Essa divisão começou a intensificar-se em seu íntimo, especialmente conforme o destino de Jesus se aproximava de um momento crítico. Ela se perguntava como aquele homem, que pregava amor e paz, poderia ser considerado uma ameaça ao poder romano. A cada dia, algo dentro dela parecia alertá-la sobre o papel que o próprio Pilatos desempenharia em tudo isso. E essa intuição logo se tornaria mais forte, mais palpável, levando-a a ter experiências que a marcariam para sempre. A vida de Cláudia ao lado de Pôncio Pilatos era marcada por um privilégio inquietante. Como esposa do governador romano, ela desfrutava de uma posição social respeitável, mas também vivia o peso de um papel difícil. Pilatos não apenas governava a Judéia. Ele mantinha o controle sobre um povo fervoroso e um território instável. Cláudia acompanhava de perto os conflitos que seu marido enfrentava, mas nem por isso concordava com as políticas e decisões que ele tomava. Para Cláudia, que via as consequências dos confrontos nas ruas, a violência e o poder sobre os judeus não lhe traziam conforto algum. Ao contrário, cada vez mais ela sentia que o império ao qual pertencia travava uma guerra contra algo sagrado, uma fé que ela não compreendia completamente, mas que percebia como verdadeira e profunda. E a figura de Jesus, que começava a ganhar fama e seguidores pela cidade, parecia representar tudo aquilo que a cultura romana tentava calar. O poder de Pilatos, sua habilidade para impor medo e fazer com que todos lhe obedecessem, causava em Cláudia um desconforto crescente. Ela não se conformava em ver o marido lidar com as tensões em Jerusalém de forma impiedosa, especialmente com a crescente opressão contra aqueles que seguiam Jesus. Ao contrário de Pilatos, que enxergava o carpinteiro como uma ameaça à ordem, Cláudia sentia que havia algo especial naquela fé que se espalhava de maneira impressionante entre o povo. No fundo, ela sabia que estava em conflito com sua própria cultura, pois não conseguia ignorar o que sua intuição lhe dizia sobre Jesus. Mas o que mais a atormentava era a iminência de uma decisão que Pilatos teria de tomar. Cláudia, com seus instintos apurados, percebia que a tensão ao redor de Jesus estava crescendo, e o momento em que Pilatos teria de decidir o destino daquele homem estava próximo. Seu coração se apertava diante da possibilidade de que seu próprio marido pudesse ser o responsável por julgar alguém que tantos acreditavam ser o Messias. Dividida entre o dever e a intuição, Cláudia começava a perceber que aquele era um conflito que a mudaria para sempre. Numa noite que parecia como qualquer outra, Cláudia Prócula teve um sonho que a deixaria profundamente abalada. Não foi uma visão comum. Em seu sonho, ela viu Jesus envolto por uma luz intensa, mas ao mesmo tempo marcado pelo sofrimento. Ele caminhava em silêncio, com um semblante sereno e olhar fixo, como se tivesse consciência do que estava por vir. Cláudia sentiu um medo que jamais havia experimentado. Era como se aquele homem estivesse prestes a atravessar uma provação que ela própria não podia suportar nem imaginar. O sonho a deixou aterrorizada. Cláudia acordou com o coração acelerado, suando frio, ainda sentindo a presença do olhar de Jesus em sua mente. Ela nunca havia se preocupado tanto com as visões que, às vezes, tinha. Mas dessa vez era diferente. Havia uma urgência indescritível que a fazia desejar desesperadamente proteger aquele homem. A sensação era clara. Algo trágico aconteceria se Pilatos levasse adiante o julgamento contra ele. Ainda atordoada, Cláudia se aproximou de Pilatos naquela manhã e, com os olhos arregalados e a voz carregada de temor, implorou para que ele não se envolvesse na condenação de Jesus. Ela tentou, como poucas vezes em sua vida, persuadi-lo de que aquele julgamento não era apenas uma questão política ou religiosa. Era uma questão espiritual, algo que ia além do poder e das leis de Roma. Ela contou a Pilatos, em detalhes, o que havia visto e como seu coração estava tomado por uma angústia que não conseguia ignorar. Mas Pilatos, cético e pragmático, minimizou as palavras de Cláudia. Para ele, o sonho da esposa não passava de uma coincidência perturbadora. Ele a confortou com palavras frias, mas Cláudia sentia que seu pedido desesperado caía em ouvidos surdos. Sabia que se Jesus fosse condenado, algo terrível ocorreria, e aquele sentimento de impotência a fez temer pelo futuro de todos ao seu redor. Cláudia, mesmo sabendo que havia feito o possível para evitar a tragédia, sentia que o destino já estava selado, e isso a perseguiria pelos dias seguintes como um pesadelo constante. Ainda profundamente abalada pelo sonho que a atormentara, Cláudia Prócula se viu num dilema doloroso. Ela precisava impedir que Pilatos desse qualquer ordem contra Jesus, mas sabia que isso poderia custar sua própria influência e o respeito que seu marido lhe dedicava. mesmo assim, a urgência que sentia superava qualquer receio de enfrentar Pilatos. Ela sabia que aquele era um momento decisivo, e que se permanecesse em silêncio, carregaria para sempre a culpa por aquilo que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte ao sonho, Cláudia reuniu coragem e foi até Pilatos. Seu rosto estava pálido, marcado pelo peso do medo e da inquietação. Com a voz baixa, mais firme, ela o alertou mais uma vez sobre o perigo de se envolver no julgamento de Jesus. Com palavras quase implorativas, disse que aquele homem era inocente e que havia algo muito maior acontecendo. Algo que transcendia as questões políticas e os jogos de poder romanos. Cláudia suplicou a Pilatos que não permitisse que o império se tornasse o responsável pela condenação de alguém tão puro e diferente de qualquer outro homem que já havia pisado na Judéia. Pilatos, no entanto, reagiu de maneira fria e pragmática. Para ele, Cláudia estava sendo dominada por uma superstição infundada, que ameaçava seu julgamento racional. Ele ouvia os relatos e os clamores da população, sentia a pressão do povo e dos líderes religiosos, e sabia que seu papel como governador exigia decisões firmes. O Império Romano não podia se dar ao luxo de mostrar hesitação ou fraqueza, muito menos diante de um homem que muitos consideravam uma ameaça. Cláudia via em seus olhos a dureza que seu marido adotava para se manter fiel às suas obrigações. Ainda assim, ela tentou uma última vez convencê-lo. Implorou que ele ao menos refletisse antes de dar o veredito final. Mas o olhar de Pilatos era inabalável, determinado. Cláudia sabia que havia feito o possível, mas que suas palavras não haviam penetrado a camada de responsabilidade e frieza que o cargo de Pilatos impunha. Enquanto ele se preparava para o julgamento, ela sentiu que uma tragédia se desenrolaria diante de seus olhos, e que nada poderia ser feito para impedir. Naquele momento, Cláudia sentiu uma sensação de impotência tão grande que quase a sufocava. Sabia que havia feito sua parte, mas que isso não seria suficiente para salvar Jesus do destino que o aguardava. Quando o dia do julgamento de Jesus finalmente chegou, Cláudia Prócula sentia um presságio sombrio, como se uma sombra pesasse sobre toda a cidade. O ambiente em Jerusalém estava tenso, fervilhando com murmúrios, gritos e agitação que ecoavam pelos corredores do Palácio de Pilatos. De onde estava, Cláudia podia ouvir as multidões se acumulando do lado de fora, a voz do povo se elevando em um clamor que era ao mesmo tempo frenético e cruel. Ela observava tudo à distância, ansiosa, sem conseguir desviar a atenção do tribunal onde seu marido, Pôncio Pilatos, se preparava para enfrentar a pressão daquela decisão. Cláudia sabia que Pilatos não gostava de ser manipulado, mas também entendia a força implacável da multidão e a urgência que se sentia em apaziguar o povo para evitar mais revoltas. A tensão política era palpável e o peso sobre Pilatos estava estampado em seu rosto cansado e endurecido. Enquanto o julgamento acontecia, Cláudia sentia seu coração apertado, como se cada palavra dita no tribunal fosse uma sentença não apenas para Jesus, mas para o próprio destino de sua família e de toda aquela região. Ela ouvia fragmentos de acusações, declarações sobre milagres e desafios à autoridade romana. O nome de Jesus era gritado com fervor e as acusações de blasfêmia e subversão ao poder romano pareciam reverberar nas paredes do tribunal. Cláudia sabia que a decisão de seu marido não se basearia apenas no que ele acreditava ser certo, mas também na pressão e na responsabilidade de evitar um conflito maior. Por um breve momento, ela chegou a nutrir a esperança de que Pilatos hesitaria. Mas, à medida que ouvia as vozes raivosas que vinham de fora, percebeu que o destino de Jesus já estava sendo decidido pela vontade implacável do povo e dos líderes religiosos. Os conselheiros e sacerdotes, determinados em acabar com a influência de Jesus, exigiam que Pilatos tomasse uma posição definitiva. Cláudia, imóvel e com o coração batendo acelerado, viu que o pedido desesperado que fizera na noite anterior havia sido em vão. Pilatos estava encurralado entre a força do império e o clamor do povo. Cláudia não pôde assistir ao fim do julgamento. O som das acusações e o eco das palavras de condenação pesavam em sua alma. Ela se afastou, sentindo que a tragédia que tanto temia estava prestes a se concretizar. Naquele momento, Cláudia pressentiu que nada mais poderia deter o desfecho sombrio que aguardava Jesus e que sua própria vida jamais seria a mesma depois daquele dia. Cláudia Prócula observava com apreensão enquanto a pressão da multidão aumentava. O povo clamava com fúria por uma decisão rápida e severa contra Jesus. Entre gritos e murmúrios, a atmosfera no tribunal se tornava insuportável. Ela sabia que seu marido, Pôncio Pilatos, estava sendo empurrado a tomar uma decisão difícil, sentindo o peso do dever e do medo de uma possível revolta. Pilatos, que normalmente exibia uma postura fria e calculista, parecia estar incomodado com a situação. Cláudia notava em seu rosto sinais de hesitação e cansaço, como se uma batalha interna estivesse sendo travada. Ele tentava apaziguar o povo, mas seus esforços eram rapidamente esmagados pela insistência dos líderes religiosos, que exigiam a condenação imediata de Jesus. Cláudia percebeu que por trás da figura de autoridade, Pilatos era um homem preso entre a ordem do império e o desejo de evitar um confronto violento. A multidão não aceitava concessões. Aos poucos, o clamor pelo sangue de Jesus se tornava ensurdecedor, sufocando qualquer possibilidade de compaixão ou justiça. Cláudia sentia que sua voz havia sido silenciada junto com a de seu marido, que parecia incapaz de reverter a decisão que a multidão já havia imposto. Ela via nos olhos de Pilatos a resignação crescente, o peso de uma escolha que seria, para ele, uma sentença de culpa, ainda que velada. Quando Pilatos, Jesus enfim lavou as mãos diante do povo, Cláudia sentiu um frio penetrante. Aquela ação simbólica dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ele não apenas selava o destino de Jesus, mas também distanciava-se de qualquer responsabilidade direta, embora soubesse que, de certa forma, o ato seria irreversível. Cláudia, observando a decisão final de seu marido, sabia que aquela era a última chance que tinham para impedir o desfecho trágico. E a perda dessa oportunidade pesaria para sempre em sua consciência, como um eco sombrio de sua própria impotência. Depois que o julgamento terminou e a sentença de morte foi dada, Cláudia Prócula sentiu um vazio devastador. Ela retornou para seus aposentos no palácio, mas o ambiente antes imponente e seguro, agora parecia frio e sombrio. Uma inquietação tomava conta de seu coração, e a desolação era quase palpável. Era como se a própria cidade de Jerusalém tivesse sido envolvida por uma sombra pesada e silenciosa após o veredito. Cláudia observava Pilatos, que se afastara em silêncio após o julgamento. Embora ele tivesse lavado as mãos diante do povo, tentando afastar de si a culpa pela condenação de Jesus, Cláudia sabia que isso não era suficiente para apaziguar a própria consciência dele. Nos olhos de Pilatos, ela via o peso de uma decisão que não seria facilmente esquecida. Ele estava preso entre a necessidade de manter a ordem e a dúvida crescente sobre a justiça de sua ação. Para Cláudia, o vazio que sentia era ainda mais intenso. Ela não conseguia afastar da mente o pressentimento de que algo muito maior estava em jogo. Em seus pensamentos, a imagem de Jesus silencioso e sereno diante de seus acusadores permanecia gravada, e a angústia de seu sonho retornava a cada instante. Sabia que sua tentativa de salvar Jesus havia falhado, e agora restava apenas acompanhar à distância o que ocorreria nas próximas horas. À medida que o dia avançava, o palácio estava estranhamente silencioso, como se todos soubessem que algo irreversível havia sido feito. Cláudia sentiu-se pequena e impotente, uma testemunha silenciosa de uma tragédia que não podia impedir. As vozes e os gritos da multidão ainda ecoavam em sua mente, e ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a de seu marido estariam marcadas para sempre pelo que permitiram acontecer. Cláudia Prócula ouviu os rumores de que Jesus estava sendo levado para ser torturado, e o impacto dessas notícias foi devastador. Ela tentou, em vão, afastar de sua mente a imagem do homem inocente e sereno que vira apenas uma vez, mas que nunca conseguira esquecer. Agora, Jesus estava entregue a soldados implacáveis que fariam de tudo para quebrá-lo física e espiritualmente. Cláudia sentia-se impotente, mas o sofrimento que a tomava era real e profundo, como se ela própria estivesse prestes a presenciar uma atrocidade imperdoável. As notícias que chegavam eram cada vez mais angustiantes. Jesus fora espancado, humilhado e coroado com espinhos. A crueldade dos soldados que zombavam e o tratavam como um criminoso perigoso parecia incompreensível para Cláudia. Ela não conseguia entender como alguém que sempre pregar a paz, amor e compaixão pudesse ser tratado com tamanha brutalidade. Cada relato que ouvia aumentava seu sentimento de culpa e a sensação de que o mundo ao seu redor estava mergulhando em uma escuridão sem retorno. A cada instante, Cláudia percebia que sua intuição, sua súplica e até mesmo o sonho que tivera eram avisos de que algo terrível estava para acontecer. Ela sentia uma repulsa intensa pela situação, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade dolorosa a fazia querer saber mais sobre o que Jesus suportava. Era como se o sofrimento dele fosse parte de um plano muito maior, algo que transcendia a compreensão humana, e isso a fazia sentir um misto de medo e reverência. Cláudia, então, percebeu que nada do que tentasse fazer poderia reverter o destino de Jesus. Ela era apenas uma testemunha, uma figura impotente, presa entre o poder romano e o mistério daquele homem. Naquele momento, sua vida jamais poderia ser a mesma. Cláudia Prócula tinha evitado por muito tempo envolver-se diretamente com as questões que perturbavam seu marido, mas numa ocasião breve e inesperada, seus olhos encontraram os de Jesus. Aquela visão a tocou de uma maneira indescritível. Jesus era diferente de qualquer pessoa que Cláudia já tivesse visto. Sua expressão era serena e profunda, como se ele carregasse em si um conhecimento silencioso e pleno, mesmo diante de tanto sofrimento. Naquele breve instante, Cláudia sentiu algo que jamais havia sentido ao olhar para outro ser humano. Havia uma força silenciosa e uma compaixão impressionante em seu olhar. Jesus parecia enxergar para além das aparências, como se pudesse ver a própria alma de quem o olhava. O encontro foi tão rápido que Cláudia mal teve tempo de absorver o que sentiu, mas aqueles segundos foram suficientes para deixá-la perturbada. Ela viu nele um mistério que transcendia a compreensão humana, algo que, ao mesmo tempo, lhe dava esperança e a enchia de um inexplicável temor. Ela não conseguia esquecer a intensidade daquele olhar, que a seguia onde quer que estivesse, como se Jesus soubesse de tudo o que aconteceria e aceitasse seu destino com serenidade. Cláudia nunca havia visto alguém com tamanha paz interior, mesmo sabendo o que o aguardava. Em contraste com o medo e o desespero ao redor, ele mantinha uma expressão que revelava uma força incompreensível. Aquilo a tocava de maneira tão profunda que ela não conseguia entender como alguém poderia desejar destruir um homem assim. Após esse encontro, Cláudia sentia-se ainda mais dividida. Ela desejava, mais do que nunca, que Pilatos tivesse escutado seu pedido, que tivesse evitado a condenação. Mas sabia que já era tarde. Restava-lhe apenas o consolo amargo de ter presenciado aquele momento, guardando consigo a memória de um olhar que a transformaria para sempre. Quando o dia da crucificação chegou, Cláudia Prócula estava à beira do desespero. Desde as primeiras horas da manhã, ela sentia uma angústia incontrolável, como se sua alma estivesse sendo partida em pedaços. Sabia que Jesus havia sido sentenciado a carregar sua própria cruz até o Gólgota, o lugar da execução. Cada relato que ouvia fazia o medo crescer dentro de si, e a sensação de impotência diante daquela tragédia era quase insuportável. Cláudia não teve coragem de acompanhar o cortejo de perto, mas ao mesmo tempo, não conseguia desviar os pensamentos do que estava acontecendo. Era como se uma força invisível a fizesse sentir cada passo que Jesus dava naquela via dolorosa, cada queda, cada golpe que ele recebia dos soldados romanos. Ela sabia que aquele era o fim de um homem que não merecia o destino ao qual fora condenado. E a culpa pesava em seu coração. Em silêncio, Cláudia se retirou para um canto do palácio, onde sozinha tentou rezar ou meditar, na esperança de acalmar a aflição que sentia. Enquanto o tempo passava e o momento da crucificação se aproximava, ela imaginava a cena com horror. Jesus pregado à cruz, sofrendo diante de uma multidão que assistia. Ora com desprezo, ora com piedade. As imagens tomavam conta de sua mente, e ela tentava em vão afastá-las. Sentia-se impotente e ao mesmo tempo conectada a ele, como se estivesse presenciando cada segundo de agonia. Finalmente, quando soube que Jesus havia sido erguido na cruz, Cláudia não pôde conter as lágrimas. A dor que sentia era profunda, quase como uma ferida invisível. Embora nunca tivesse entendido completamente quem Jesus era, ou o que ele representava, sabia que aquele homem carregava um propósito sagrado, um fardo que ninguém jamais compreenderia em sua totalidade. E agora ele era crucificado, exposto ao mundo e à brutalidade que, de alguma forma, ela e seu marido haviam permitido. Naquele instante, Cláudia sentiu que algo dentro dela havia mudado para sempre. A morte de Jesus não era apenas o fim de um homem inocente, parecia o fim da esperança e da luz que ele representava. Aquele seria um dia que ela jamais esqueceria, um dia que marcaria o resto de sua vida. Para Cláudia Prócula, a imagem de Jesus era ao mesmo tempo simples e inesquecível. Ao observá-lo, ela percebia uma figura marcante, cuja aparência desafiava qualquer expectativa que pudesse ter. Jesus possuía a pele morena, típica dos habitantes da região, marcada pelo sol e pelo tempo ao ar livre, refletindo uma vida de trabalho e humildade. Cláudia notava a forma natural com que ele se misturava ao povo, compartilhando suas características e parecendo, em muitos aspectos, como qualquer outro homem. Mas algo em sua presença se destacava profundamente. Seus olhos, de um castanho profundo e penetrante, chamavam a atenção de Cláudia. Havia neles uma intensidade que ela não sabia descrever em palavras, uma espécie de sabedoria e compaixão que transcendia sua aparência física. Olhar para ele era como ver um oceano de sentimentos e significados, como se ele pudesse enxergar a essência de cada pessoa. Cláudia sentia que os olhos de Jesus transmitiam uma calma desconcertante, que a fazia questionar tudo que já conhecera. Seus cabelos eram escuros, quase negros, levemente ondulados, caindo em torno de seu rosto de maneira natural. Não havia adornos nem marcas de vaidade. Os fios, embora despenteados pela caminhada e pelo vento, pareciam emoldurar seu semblante de uma maneira quase serena, como se fossem parte de sua identidade humilde e simples. Cláudia percebia que ele trazia uma aparência rústica e verdadeira. E isso o tornava ainda mais impressionante, pois parecia representar a própria essência do povo. O rosto de Jesus, de traços suaves, possuía uma expressão tranquila, mesmo em meio ao sofrimento. Sua barba escura delineava suas feições com uma firmeza discreta, que ressaltava sua força e sua resistência diante da adversidade. Ele não tinha aparência austera ou dominadora dos líderes romanos, mas um semblante acessível e acolhedor, que combinava com sua postura humilde e com a paz que irradiava ao seu redor. Cláudia sabia que a presença de Jesus não estava em uma beleza física estonteante, mas em uma expressão que transmitia compaixão e força. Para Cláudia, Jesus representava algo além de seu tempo e sua cultura. Sua simplicidade e os detalhes de sua aparência ficariam gravados para sempre em sua memória, como a lembrança de um homem comum aos olhos do mundo. Mas extraordinário em sua essência e em seu propósito. Cláudia Prócula aguardava, aflita, enquanto o julgamento de Jesus prosseguia diante da multidão. A cena era ao mesmo tempo solene e caótica. Jesus permanecia ali em pé, sob as acusações, cercado por líderes religiosos e autoridades que o acusavam fervorosamente de blasfêmia e sedição. Mas o que realmente surpreendia Cláudia era a serenidade quase sobre-humana que ele demonstrava em meio ao tumulto e a raiva de seus acusadores. Enquanto todos falavam e gesticulavam ao redor dele, Jesus mantinha-se em silêncio, observando, como se tudo aquilo já fosse parte de um plano maior. Pilatos, ciente da pressão que sofria por parte do povo e dos líderes judeus, tentava conduzir o julgamento de forma justa, mas a tensão crescente tornava qualquer decisão difícil. Cláudia observava seu marido com um misto de apreensão e pena percebendo o conflito que o consumia. Pilatos era um homem acostumado a julgar de maneira objetiva, mas a presença de Jesus parecia mexer com ele de forma nunca vista antes. Em cada palavra, cada tentativa de apaziguar o povo, Cláudia notava a dificuldade de Pilatos em tomar uma decisão que poderia mudar o curso de sua própria vida. Jesus, no entanto, não respondia às provocações nem às acusações. Seu olhar era fixo e calmo, transmitindo uma força silenciosa. Cláudia percebeu que, ao contrário do que era esperado de qualquer acusado, ele não tentava se defender ou justificar suas ações. Sua postura era uma mistura de resignação e de aceitação, como se soubesse que seu destino já estava selado. Para Cláudia, aquela cena era de uma intensidade esmagadora. Nunca havia presenciado tamanha paz em alguém que estava prestes a ser condenado. Quando, enfim, Pilatos perguntou ao povo o que deveria fazer com Jesus e a multidão gritou, Crucifica-o! Cláudia sentiu uma dor profunda, quase física. Ela sabia que seu marido estava sendo pressionado, mas, ao mesmo tempo, não podia aceitar o veredito que estava sendo imposto. Naquele instante, ela percebeu que tudo o que temia estava prestes a acontecer e que não havia mais nada que pudesse fazer para impedir. A imagem de Jesus permanecendo em silêncio, sem resistência, gravou-se na mente de Cláudia. A paz e a aceitação dele diante do julgamento não só tocavam sua alma, mas também colocavam em dúvida tudo o que ela acreditava sobre poder e justiça. Aquele era o momento que transformaria para sempre sua visão sobre a vida e sobre o homem que todos chamavam de Messias. Quando soube que Jesus havia sido levado para o Gólgota, o local da execução, Cláudia Prócula sentiu um desespero que jamais havia experimentado. Cada segundo que passava era uma tortura silenciosa, enquanto ela imaginava o sofrimento pelo qual Jesus estava passando. Não conseguia afastar da mente a cena dele sendo pregado à cruz, os gemidos abafados de dor e o peso daquela injustiça esmagando sua alma. Cláudia estava fisicamente distante da crucificação, mas emocionalmente presente, sentindo como se estivesse ali, ao lado dele. As notícias que chegavam ao palácio eram desconcertantes. Jesus, depois de ser severamente espancado, carregara a cruz até o local da execução, onde foi pregado e erguido diante de todos. O calor, o peso da madeira e os ferimentos em seu corpo tornavam a cena quase insuportável de imaginar. Cláudia não conseguia compreender a brutalidade do processo como alguém que pregava amor e paz podia estar sendo tratado com tamanha crueldade. A imagem de seu rosto sereno durante o julgamento e agora a ideia de seu corpo dilacerado na cruz era uma lembrança que a assombraria para sempre. Cláudia tentou rezar, implorar a seus deuses romanos por algum alívio ou algum sentido em meio à tamanha injustiça. Contudo, sentia que as preces caíam em um vazio. Ela estava tomada pela angústia de ter sido uma testemunha impotente, incapaz de intervir ou de aliviar o sofrimento daquele homem. O sentimento de culpa por não ter conseguido mudar o coração de Pilatos Pilatos era uma carga difícil de suportar. O céu escureceu e os relatos diziam que a terra parecia estremecer. Cláudia via nisso um sinal poderoso, como se a própria natureza protestasse contra a morte de Jesus. Em seu coração sabia que algo grandioso havia acontecido naquele dia. A crucificação de Jesus era mais do que um simples ato de punição. Parecia para Cláudia o fim de uma era e o início de algo inexplicável. Após a crucificação, Cláudia se recolheu em silêncio, devastada pela sensação de que jamais voltaria a ser a mesma. Aquela cena dolorosa e o sacrifício de Jesus transformaram sua alma para sempre. Para ela, o Gólgota não era apenas um lugar de morte, mas o marco de uma mudança irreversível em seu coração e em sua fé. Dias após a crucificação, uma notícia surpreendente e incompreensível começou a se espalhar por Jerusalém. Jesus havia ressuscitado. Cláudia Prócula recebeu a notícia com uma mistura de espanto e incredulidade. Aquilo era algo que desafiava toda a lógica e superava os limites do que ela acreditava possível. Como poderia um homem morto voltar à vida? A princípio, Cláudia pensou tratar-se apenas de rumores criados por seguidores desesperados, mas conforme os dias passavam, a história se intensificava e seu coração se enchia de inquietação. Relatos surgiam de todas as partes. Pessoas afirmavam ter visto Jesus caminhando, falando e interagindo com os seus discípulos. Cláudia ficou especialmente impressionada ao saber que soldados e testemunhas do próprio tribunal romano relatavam o desaparecimento do corpo de Jesus que havia sido selado e guardado. Era uma situação que ninguém conseguia explicar. Cláudia passou a sentir que estava diante de um mistério maior do que qualquer coisa que já presenciara, algo que transcendia sua compreensão e abria sua mente para uma nova percepção do mundo. O impacto da ressurreição foi devastador e, ao mesmo tempo, transformador para Cláudia. Ela recordava-se de seu sonho, da sensação que tivera desde o início de que aquele homem era diferente e agora compreendia que estava diante de algo sagrado, um evento que superava os limites humanos. No fundo, ela sabia que aquilo era um sinal, uma manifestação de algo divino. Jesus não fora apenas um homem comum e sua morte e ressurreição carregavam um significado que ultrapassava o tempo e o espaço. O coração de Cláudia foi tomado por um misto de medo e reverência. Se Jesus realmente havia ressuscitado, então tudo o que ele pregara era verdadeiro. E o amor e a paz que ele tanto ensinara tinham um propósito mais profundo e eterno. Ela sentia-se transformada, como se um véu houvesse sido retirado de seus olhos, revelando uma nova verdade, uma nova fé. Desde então, Cláudia viveu com a certeza de que testemunharam o milagre mais extraordinário que alguém poderia presenciar. A ressurreição de Jesus não apenas mudou sua perspectiva sobre o que é sagrado, mas também deixou uma marca que ela carregaria por toda a vida, conectando-a para sempre a um evento que moldaria o mundo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para descobrir mais mistérios como este.